E tem um grito característico do verão da Bahia Que só quem já passou por aqui pode cantar Diz aí Oh, 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 incendeia Oh, 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 clareia Oh, 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 incendeia Oh, 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 clareia Como por encanto aconteceu Um amor assim nunca senti Deu um zum 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 no coração Quando eu te vi Mas peço por favor não diga não Tudo que eu tenho é pra te dar Se você pedir pra eu buscar Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou já Vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou já E aí? Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré E tudo isso porque sei que o nosso amor já é Vou de navio, de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré E tudo isso porque sei que o nosso amor já é Digo xalalalala, xalalalala, xalalalala Com você não quero só ficar Quero você pra namorar Mas com você não quero só ficar Quero você aí Eu digo uou, 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 Oh, clareia, como por encanto aconteceu Amor assim nunca senti, deu um zum 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 no coração Quando eu, quando eu, eu te vi Mas peço por favor não diga não Tudo que eu tenho é pra te dar Se você pedir pra eu buscar Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou já Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou já Canta pra mim Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré E tudo isso porque sei que o nosso amor já é Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré E tudo isso porque sei que o nosso amor já é Eu digo xalalalá, xalalalá, xalalalá Mas com você não quero só ficar Quero você pra namorar Mas com você não quero só ficar Quero você pra namorar Uou, 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 incendeia Uou, 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 me clareia Uou, 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 incendeia Uou, 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 clareia Muito obrigado Salvador Uou, 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 uou Tchau.